Vem, 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 vem Que hoje tem, e no post só nota de cem Vem, 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 vem Vamo curtir, vamo zoar, que na balada é nós que tá Olha, chegando aqui tipo uma bomba que estoura É o Gugu e o Gordão e o DJ Yuri Pedrada que é foda Se liga na ideia da letra, olha o papo que eu vou te dizer Que esse som vai te enlouquecer Vem, que no bolso é só as notas de cem Nós tá de robô e de navi também Vem, meu bem, tu vem, meu bem, meu bem, tu vem Meu bem, meu bem, tu vem, então vem, vem, vem Vem, vem, que hoje o baile tá lotado Que hoje o baile tá lotado Chama as bandida, vem, 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 vem Pro bolso as notas de cem Meu bem, então vem Que hoje o baile tá lotado Mas que hoje o baile tá lotado Chama as bandida, vem, 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 vem Pro bolso as notas de cem Meu bem, ó Olha, tomo chegando aqui tipo uma bomba que estoura É o Gugu e o Gordão mandando esse funk porque nós é foda Se liga na ideia da letra, olha o papo que eu vou te dizer Que esse som vai enlouquecer Vem, que no bolso só tem as notas de cem Mas tá de robô e de Mercedes Vem, meu bem, tu vem, meu bem, meu bem, tu vem Vem, meu bem, meu bem, tu vem, então vem, então vem, vem Vem, hoje o baile tá lotado Hoje o baile tá lotado Chama as bandida, vem, 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 vem Pro bolso as notas de cem Então vem, hoje o baile tá lotado Caralho, hoje o baile tá lotado Chama as bandida, vem, 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 vem Pro bolso as notas de cem É Yuri Pedra, DJ da quebrada Doado pra caralho, não sei filho Então vai Doado pra caralho